Bom dia, boa tarde, boa noite minha gente. Pra quem não me conhece, eu sou o Zé. E esse é o canal Verdão MVVC. Sejam muito bem-vindos a essa bagunça organizada. Aqui é o canal mais democrático da mídia palestrina. Hoje nós temos alguns assuntos pra tratar. Contratação e algumas fake news que surgiram nas mídias aí. Inclusive, a maioria achou que isso realmente aconteceria. Mas não vai acontecer, segundo André Galvão, da Transamérica. Fiquem conosco que vocês vão ver o que pode acontecer aí. Não esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. No Poco do Abel, que tá dando aula aí nas televisões, nas mídias televisivas. Canais abertos e fechados, Band, entre outras. Esporte TV, entre outras. E fazendo com que muitos comentaristas aí mordam o cotovelo com o seu talento. Com sua palavra. Não só dentro de campo, como técnico, mas fora de campo. Vendendo realmente o peixe dele e mostrando que o peixe dele tem qualidade. Como nós falamos ontem. O cara tá dando uma aula de conteúdo. Uma aula de tática, técnica e de disciplina. Que é o mais importante. Abel, parabéns. Parabéns. E parabéns à diretoria por ter contratado esse monstro chamado Abel Ferreira. Falando fora da parte técnica, falando um pouco de contratação. O Danilo Barbosa, segundo o André Galvão, tá muito próximo de ser contratado pelo Palmeiras. Então, é um jogador que viria também pra suprir ali a necessidade de algum jogador que eu acho que pode sair. Agora resta sabermos quem realmente vai sair do Palmeiras pra chegada do Danilo Barbosa. Então, fiquem com um pouco do lance do Danilo Barbosa. Fiquem com um pouco 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 do Danilo Barbosa. E o mesmo André Galvão, hoje no debate bola da Transamérica, ele comentou sobre a fake news André Horta. Segundo o André Galvão, ele falou que isso não é verdade, isso é mentira e que a diretoria não pediu esse jogador e nem a comissão técnica. Isso apenas são especulações, talvez até mesmo dos seus empresários, pra tentar vendê-lo por um valor maior. Palavras do André Galvão, então vamos ficar aguardando aí pra saber se realmente o desfecho de André Horta é realmente o Palmeiras ou é apenas uma fake news. Desde já nós temos o que temos pra falar aqui é isso, terça-feira que vem tem um bate-papo, uma entrevista, como vocês quiserem, com Wagner Veloso, o nosso arqueiro, campeão, multicampeão aí no Palmeiras, que nos fez muita alegria, nos deu muita alegria. Então vai ser bem bacana esse bate-papo, espalhem pra todo mundo aí, que o Velozão da Bandeirantes vai estar aqui conosco, vocês vão poder fazer pergunta pra ele sobre o Neto, hein, se vocês quiserem. Como eles conseguem suportar aquele cidadão chamado Neto. Então fica aí pra vocês, vocês vão poder fazer pergunta, a gente vai separar algumas perguntas de vocês pra poder fazer pro Wagner Veloso o nosso eterno arqueiro lá. Tamo junto, um abraço, fui, like, hein. Tchau, tchau.